E agora mudando de assunto, vamos falar de empreendedorismo. Um casal aqui em Cuiabá resolveu divulgar por meio do WhatsApp o cardápio diferenciado de marmitas gourmets. O negócio é recente e já está apresentando resultados, viu? Com 27 anos de experiência no ramo de gastronomia, o chefe Vitor Niero resolveu investir no próprio negócio, servindo marmitas gourmets com cardápios bem especiais. Nós servimos, por exemplo, o filé de peixe com molho de alcaparras, nós servimos carne com molho de mostarda, carne com molho madeira, fazemos também um filé de frango com creme de espinafre, um filé de frango com creme de milho. Então sai do trivial que as pessoas de marmitaria fazem, né? Que é pra quê? Pra atender pessoas de escritório, pra atender em residências, pra atender aonde pedir a gente está levando. A ideia já vinha sendo discutida com a esposa há cerca de um ano. Mas só resolveram colocá-la em prática no início desse ano. E a grande questão era como divulgar isso. Foi aí que a Aline resolveu usar as mídias sociais a favor. O WhatsApp, né? Que também está agora, é a ferramenta que a gente não vive mais sem. Então daí eu peguei os meus contatos amigos, até perturbo muito eles. Sempre que, né? Ou promoção, ou prato do dia, no WhatsApp, todos os dias eu envio mensagens. E nisso começou o boca a boca, né? Tantos meus amigos já acharam legal a ideia e passaram também pro amigo deles e assim vai uma corrente. Ao contrário do que muita gente pensa, os aplicativos de bate-papo, como o famoso WhatsApp, por exemplo, aqui são ferramentas de trabalho. Eu acredito que 70% hoje do que a gente vende seriam as mídias sociais. Foi o que a gente conseguiu dessa divulgação. Porque como a gente está aqui num bairro, né? É mais difícil as pessoas estarem conhecendo. Então a mídia social foi fundamental pra gente, pro crescimento. Começaram atendendo seis clientes por dia. Mas hoje esse número já chega a 40. Vitor explica que o serviço que prestam tem vários diferenciais. A forma de pagamento, que pode ser no dinheiro ou cartão de débito e crédito. Trabalham aos fins de semana. Servem jantares, além do almoço. E também costumam finalizar os pratos na casa dos clientes. E até ajudam a servir. Ou seja, atendimento VIP. Se a pessoa quiser aí contactar a gente pra estar fazendo um jantar na casa dela, um almoço na casa dela, o que a gente faz? A gente vai lá preparar esse jantar, esse almoço aí. Até 70 pessoas hoje a gente tem aí a capacidade de estar atendendo. A gente faz um pré-preparo e a finalização. A pessoa tem que ter o quê? Uma cozinha na casa dela pra gente estar utilizando a parte de fogão, de forno e tudo. E aí a gente faz o término lá de toda a refeição. A expectativa agora é de ver o pequeno negócio dando certo e expandindo. Afinal, os dois largaram os empregos fixos que tinham para arriscarem algo diferente. O nosso negócio tá mais ou menos com 40 dias. A gente começou aí em meados de janeiro e agora a gente já tá no final de fevereiro. Então a gente tá avaliando aí o negócio ainda. Creio que agora o mês de março, como é um mês maior, né? Um mês aí de cinco semanas, a gente possa ter números mais reais. Mas, pelo que a gente tá analisando, a rentabilidade é boa.